Boa, espera-me ver salão E abre ao costarém Ah, toda a igreja tem que abre ao seu curto para o ômeras Man ir baius Nonierimie Ne, es to nekto Stop Nonierimie Tu tik esi ato galā Es neko baisu nice ar mēs daru Lai es daru Es tuvei ik redi Vai, labi esi arcilam, nu Klausījās Dobletes Novasim Auzmetīt Sālkompleks Ar kvaisele E aí E aí E aí